E aí família, tudo verde com vocês? Verde porque vencemos ontem, né? Estamos na liderança do Campeonato Brasileiro, mas... Palmeirense não tem paz, não tem? Eu até comentei com vocês que eu tava achando estranho. Falei, gente, alguma coisa tá estranha porque tá tudo muito em paz, né? Alguma coisa tá muito estranha. A gente vai falar sobre as polêmicas aí, então fiquem comigo até o final pra vocês ouvirem a minha opinião e depois deixar a de vocês aqui no comentário. Belezinha? Aproveita que você chegou até aqui, deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sino de notificação pra você não perder nada aqui do canal e tudo isso é gratuito, gente. Lembrando antes que esse vídeo aqui é patrocinado pela Jaffe Assist, uma corretora que traz um bilhete premiável da Seguradora Capemisa. Gente, que com um único bilhete você concorre a 4 mil reais. Isso mesmo, você não escutou errado. Imagina 4 mil reais agora no bolso, gente. Pelo amor de Deus. E você concorre toda semana durante o ano todo. Sabe por quantos? Apenas R$29,90. Então você paga R$29,90 uma vez e você concorre toda semana. Então são 4 sorteios por mês. Gente, acesse o link que eu vou deixar aqui na descrição pra você saber mais. Vou deixar fixado aqui também. Eu já tenho meu bilhete. Olha aqui o que você tá esperando pra ter o seu, tá? Se eu ganhar, ainda aviso pra vocês, gente, que eu ganhei. Tamo junto. Vamos lá pras informações do Palmeiras, então? Porque, como eu falei, né? Não temos paz mesmo e as coisas... Ai, gente. É até complicado. Não, parece que vocês acham que eu gosto de trazer polêmicas, mas os próprios jogadores, as próprias pessoas que dirigem o clube traz as polêmicas e a gente tem que falar sobre, né? Porque a gente não fala, mas a imprensa mete o pau. A gente até defende. A gente defende. Jogador, a gente defende. Presidente é difícil defender, né, Galeotti? Mas, enfim, vamos lá falar então. Vocês viram, né? Acho que muita gente tá ciente do que aconteceu. O Felipe Melo ontem, no final do jogo, foi perguntado sobre renovação de contrato. E aí ele foi polêmico como sempre, porque ele é polêmico, né? Ele respondeu o seguinte. O presidente disse pra mim que a gente iria se falar em 15 dias. Já se passaram dois meses e nada. O diretor esportivo, sim, me chamou pra conversar, mas o presidente não. Aí ele até fala que o diretor falou o que a gente já sabe, né? O que a gente já sabe, o que eu trouxe pra vocês aqui há uns dois, três dias, é que a diretoria tinha avisado pro Felipe Melo que não renovaria o contrato com ele agora. Mas que isso poderia mudar ao longo da temporada, até o final do contrato dele, né? Mas, pelas palavras do próprio presidente, ontem que rebateu o Felipe Melo, não é bem assim. Gente, eu gosto do Felipe Melo, já falei aqui pra vocês. Eu até fiquei meio que em cima do muro, não sabia se o Palmeiras deveria renovar com ele ou não. Aí eu falei, pô, putz, por que não se renovou com o Zé Rafael por dois mil e lá vai cacetada? Eu sei que o Felipe Melo é um jogador já velho, tem um salário muito alto no Palmeiras. E por isso que eu falei, se ele aceitasse a redução do salário, se ele aceitasse apenas por mais um ano, né? Ficar aqui no Palmeiras, eu acho que seria ok. É tudo conversa, mas se ele não aceitar também não tem problema. Vai embora, realmente ciclos se encerram, né? E nenhum jogador é maior que o Palmeiras. Mas aí estava na mão, né, do diretor, do presidente, conversar e resolver isso. E aí o Felipe Melo foi perguntado e foi polêmico. Precisava? Não precisava, gente. Ontem vencemos, jogamos muito bem, né? Foi um jogo muito bom mesmo. Fazia tempo que eu não elogiava um jogo do Palmeiras assim, uns 90 minutos, tá? Foi muito bom mesmo. E aí, né, conseguimos o topo da tabela e aí me aparece o Felipe Melo pra falar sobre isso. Na hora que ele foi perguntado sobre, ele poderia muito bem ter deixado pra lá, falado, ó, mais pra frente eu comento sobre isso. Vamos aguardar o que vai acontecer, né? Porque poderia ser que a renovação viria, não sei. Mas ele poderia esperar um outro momento oportuno pra falar. E a gente sabe, Felipe Melo, que você falou a verdade. A gente conhece o presente que a gente tem. A gente sabe que ele é omisso. Mostrou mais uma vez o que a gente bate aqui várias vezes na diretoria. Falou pro Felipe Melo que em 15 dias falaria com ele, não falou e mandou o Anderson Barros. É assim que funciona o nosso presidente. Mas aí, ele não tá satisfeito, né? Não ficou satisfeito com a fala do Felipe Melo. Já não tava bom a primeira polêmica. Opa, vamos polemizar mais um pouquinho? Aí aparece o Galiote dando uma entrevista pro UOL e falando o seguinte. Ele falou assim, gente. Falamos algumas vezes com o Felipe sobre a situação e sempre disse que passaríamos por uma posição oficial para ele. Alguns dias o Anderson se reuniu com ele e comunicou que no momento o nosso entendimento era pelo fim do ciclo. O Anderson avisou a ele em encontro na sala dele na academia que o ciclo estava se encerrando nesse momento. Foi uma declaração desnecessária, dizendo que a declaração do Felipe Melo foi desnecessária. E a sua? E a sua? Sem defender o Felipe Melo, porque ele não precisava ter dito aquilo também. Mas você não poderia ter tratado esse assunto internamente? Porque quando você precisa aparecer, quando é jogador pego na balada, eu não vi você aparecendo no outro dia e surtando. Você simplesmente se calou e sumiu. Postou uma notinha oficial lá, postaram, nem sei se veio de você, né? No perfil oficial do clube e sumiu. Agora você vem rebater. Você não poderia ter chamado o Felipe Melo hoje para conversar e falar, você não deveria ter feito isso? Porque você, Galeote, você é o presidente do clube. Você está acima de todos, né? No comando do clube. Então você tem que dar o exemplo. A gente fala que você não aparece, que você é omisso. A gente já sabe que você é omisso. Não precisa vir se explicar. A gente já sabe. Ninguém aqui vai... Só porque você apareceu ontem vai falar, o Galeote não é omisso. Não, você aparece para falar nas horas erradas. Eu até desconfiei. Eu falei, se o Galeote não falar nada hoje, amanhã ele vai dar entrevista no Sport TV lá para o assessor dele, o André Hernan. Mas foi logo ontem, no calor do momento. Aí hoje, você abre o site, está todo mundo falando treta entre Felipe Melo e presidente. É isso que você quer, Galeote? Depois a gente está no topo da tabela. Então assim, se o Felipe Melo foi desnecessário, você ainda foi pior que ele. Aí ele fala o seguinte, o Felipe não estava sem saber qual era o futuro dele. Foi uma decisão dura. O Felipe ganhou títulos, tem o respeito do clube e do torcedor. Mas alguns ciclos precisam ser encerrados. E agora temos um ciclo de garotos vindo por aí. Nós conversamos com toda a diretoria e comissão e tomamos essa decisão. O comunicado foi feito pelo Anderson, mas em consenso em todos. Presidente, vice e comissão. Eu fico até o dia 5 de dezembro e não vou renovar o vínculo com ele. O Felipe tem contrato até o dia 31 de dezembro. Se o próximo presidente tomar outra decisão, já não cabe mais a mim. Bom, se você tem contrato com o Palmeiras até dezembro, né? O contrato. Se o seu mandato se encerra em dezembro e você não pode mais tomar decisão por conta disso, né? Porque você ainda é presidente do Palmeiras. Então já faz as eleições agora, não é? Vocês não acham? Vocês concordam comigo, torcida? Por que ficar adiando? Se você não vai tomar nenhuma decisão, se você não vai fazer contratação, porque você já falou que não quer entregar o Palmeiras no vermelho. Se você não vai fazer mais nada pelo Palmeiras, então entrega o cargo. Faz já uma nova eleição ali e pronto. Não precisa esperar chegar até o final do ano. Estamos perdendo tempo com isso. Gente, não estou passando pano pra fala do Felipe Mello. Não deveria ter dito nada. Foi burro sim. Foi polêmico sim. Aí vem o Gagliotti e rebate. Ah, mas se o Felipe Mello falou, o Gagliotti tem direito da resposta. Calma, espera os anos se acalmarem. Numa oportunidade, numa entrevista lá na frente, o Gagliotti fala sobre isso. Fala, gente, aquilo lá atrás que o Felipe Mello falou e tal, era mentira. Enfim, não precisava ter sido naquele momento. Porque na hora que a gente pede pro Gagliotti aparecer, ele não aparece. Quantas vezes a gente descabelou aqui o próprio Abel, né, se matando nas coletivas. E o que o Gagliotti fazia? Ele ia lá no canal do Sport TV e rebatia o Abel ao vivo. Na frente, né, de todos, na imprensa. Enfim, em vez de fazer isso internamente. Então, o Gagliotti parece um mimadinho. Quer expor. E detalhe, ele sempre fala de blindar elenco, blindar técnico, enfim. Então, se ele faz, se ele acha que deve blindar, na hora do sufoco, ele não quer aparecer pra não tumultuar mais ainda. Então, também não aparece nessas horas, gente. Espero que vocês tenham entendido, tá? É uma crítica aqui aos dois. Aos dois. E ainda mais ao presidente, que é, como eu falei, gente, é quem comanda o clube. Ele tem que ter a noção dessas coisas. Eu acho que vocês vão concordar comigo. Mesmo aqui, quem quer o Felipe Mello fora, mesmo quem não ache que o Felipe Mello deva renovar, eu acho que vocês devem concordar comigo. Que o Felipe Mello não deveria ter falado o que falou, mesmo a gente sabendo que é verdade. E o Galiote não deveria ter rebatido naquele momento, no calor do momento. Poderia ter esperado? Sim. Porque nós queremos ter uma semana de paz. Meu Deus do céu. A gente até teve duas semanas aí de boa, né? Aí vem... Ai, ai, essas coisas pra deixar a gente bem irritado. Galiote, apareça quando for necessário. Quando você precisar realmente vir a público, esclarecer as coisas, aí sim. Mas não pra tumultuar, cara. Não precisa disso. Hoje vai ser a manchete de todos os canais de televisão. Pode assistir, que com certeza vai ser isso. Muito obrigada por ter me assistido até aqui. Deixe seu comentário aqui embaixo, o que você achou. Pode deixar a sua opinião, se você não concorda comigo. Não tem problema. Eu volto provavelmente mais tarde com mais informações do Palmeiras. Muito obrigada. Quem não assistiu o pós-jogo, vou deixar aqui no card. A gente se vê. Até mais. Um beijo, um abraço. E avante. De palestra. Música Obrigado.